Eu fiquei devendo aqui a imagem da seleção alemã com seu protesto contra a FIFA porque eles estão, todas as seleções, proibidas de fazer manifestações de apoio à causa LGBTQI+, e outras causas de meio ambiente, de racismo. A FIFA não quer manifestações políticas ou de manifestações de apoio a causas. E aí, a seleção alemã, na hora de fazer a foto, olha só, fez justamente o quê? Olha só que maravilha! Uma manifestação, um protesto. O governo alemão pediu para que os jogadores, mesmo com a seleção sendo ameaçada, não só a alemã, mas todas as seleções com punições, com multas por parte da FIFA, o governo alemão falou, por favor, entrem em campo e se manifestem. Eles queriam que usassem até a braçadeira de apoio à causa LGBTQI+, o governo alemão. Mas, não foi o que aconteceu, eles fizeram essa manifestação com a boca. Uma ministra de esportes também da Alemanha, presente no estádio, ela, sim, fez manifestações também da tribuna, ou seja, polêmica, como sempre, em relação ao governo do Qatar, que aí a gente tem essa faixa aí da braçadeira de capitão, que todos os capitães poderiam estar utilizando nas suas seleções, e a FIFA proibiu e ainda ameaçou de fazer aí sanções e multar as seleções. E a FIFA proibiu e ainda ameaçou de fazer aí sanções e multar as seleções. E a FIFA proibiu e ainda ameaçou de fazer aí sanções e multar as seleções. E a FIFA proibiu e ainda ameaçou de fazer aí sanções e multar as seleções.